Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos fazer uma daquelas receitas que eu estou desejosa de chegar ao fim do vídeo para poder comer. São umas barrinhas de Nutella muito crocantes, elas vão levar uma cobertura por cima de crumble, são muito fáceis de fazer, só vamos precisar de 4 ingredientes no total e depois elas são bastante versáteis. Vocês podem as servir como uma sobremesa, como um elemento para terem na vossa mesa de uma festa ou então para um lanche, naqueles dias que vos apeteça um lanche mais goloso. Eu vou cozer a minha massa com o recheio numa forma de bolo inglês e depois vou cortar assim em retangulozinhos para fazer umas barrinhas, mas vocês podem as cozer também num tabuleiro ou retangular ou quadrado e depois cortar em quadradinhos ou então até cozer numa tarteira e servir como uma tarte. Independentemente do formato que vocês lhe derem, elas vão ficar deliciosas e tenho certeza que vão fazer sucesso por aí. E aqui estão os 4 ingredientes que vamos precisar. Farinha, manteiga e açúcar para a massa e depois para o recheio a Nutella. A primeira coisa que vamos fazer é derreter a manteiga. Eu fiz isso no microondas, mas podem fazer também em banho-maria se preferirem. Deixem a manteiga derretida de lado e vamos já então começar com a massa que é super simples. Junta-se a farinha com o açúcar e damos uma mexidela só para eles ficarem bem misturados. Depois vamos juntar a manteiga derretida e vamos apenas misturar, mas não precisamos que fique uma massa compacta. Aliás, não queremos que fique uma massa compacta porque a característica do crumble é exatamente ser uma massa esferlenta e granulosa. Então é mais fácil a determinada altura ir lá com as mãos e puxar a massa de baixo para cima e envolver para que não fique farinha lá embaixo na tigela e quando tiver assim com este aspecto bem granulosa está pronta. Esta massa nós vamos usar quer para a base, quer para a cobertura. Esta é a forma que eu vou usar de bolo inglês, ela tem 30 x 11 cm e eu forrei com um pouquinho de papel vegetal para depois ser mais fácil desenformar. Vou despejar cerca de metade da minha massa para a forma e agora aqui esta primeira parte de baixo eu quero que ela fique bem compacta porque vai servir para ser a base das nossas barrinhas. Se vocês não a compactarem bem ela depois vai esferlar ao cortar. Então apertem e compactem com firmeza até que fique uma camada bem lisinha. Assim, agora está pronta para receber a nossa Nutella. Se a Nutella estiver um pouco espessa e difícil de espalhar, podem aquecer uns segundinhos no microondas para que ela fique mais líquida e mais fluida que vai facilitar imenso. Assim com esta textura ela está perfeita. Então agora é só colocar a Nutella por cima da nossa massa espalhando muito bem para que ela cubra toda a superfície da massa. Queremos que as nossas barrinhas tenham muita Nutella em cada dentada e quando já tivermos então a Nutella toda espalhada vamos colocar por cima a restante massa. Mas esta que vai na cobertura já não vamos compactar. Vamos colocá-la bem soltinha mesmo que é para dar aquele efeito crocante do crumble. Espalhem-na bem. Depois de a terem despejado toda, ajeitem assim com os dedos para que ela fique realmente bem distribuída e numa camadinha uniforme e está prontinha para ir ao forno. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 25 a 30 minutos até que esteja bem douradinha. Depois é só deixar arrefecer. Desenformar é super fácil com o papel e está prontinha a ser cortada em barrinhas da espessura que vocês preferirem e a ser degustada. Olhem-me este recheio lá dentro. Vocês estão aqui a observar estas três camadinhas. Aqui esta parte de baixo está mais molinha, muito ligeiramente. Aqui o recheio cremoso e depois esta partezinha de cima super crocante. São uma guludice mesmo daquelas boas, boas, boas. Espero que tenham gostado das barrinhas e vejo-vos para a semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!